Ensinou, e aqui ó, mostra aqui pra galera, reconheceu o filme, a assinatura dele aqui já tá validada, vai encaminhar pra o Partido Aliança E aqui ó, faça como o nosso irmão, venha apoiar o Partido Aliança, pra homologação, e isso aí ó, valeu galera Bota a Veloso pra falar